Fala galera do Cabo TV, chegou o grande momento de montarmos a super máquina e eu não vou fazer isso sozinho, convidei aqui o Giba da ASUS, chega aí, beleza? Obrigado por ter vindo, nós vamos montar juntos aqui, e aí Giba, o que você achou dessa configuração? Cara, bem bacana, dá pra brincar bastante, então não vamos perder tempo, bora lá! Giba, o que você achou dessa configuração? 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e valeu, até a próxima, valeu de bom. Tchau, tchau.